Olá, tudo bem? Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Para você que está afim de continuar os seus estudos, aproveitar esse tempo livre para aprender um pouco mais de matemática, eu trago para você, nessa videoaula, o tema função do primeiro grau. Tema muito importante, muito cobrado em concursos públicos, em vestibulares, no Enem, e serve também para o nosso dia a dia. Caso você ainda não tenha visto função do primeiro grau, eu vou fazer para você uma revisão. Olha, e na verdade, para que serve função do primeiro grau? Em que a gente aplica isso no dia a dia? Tem vários casos. No caso de você fazer uma prova, sua nota é em função de quantas questões você acertou. Simples assim. Ou suponhamos também que você seja um vendedor e que ganhe comissão. Você ganha, vamos supor, R$500,00 fixos, mais 10% do que vende. Isso é um tipo de função. Nós podemos ter também o caso de um pedreiro. Ele trabalha por dia. A cada dia ganha, vamos supor, R$100,00. No final do mês, o pagamento dele ocorre em função de quantos dias ele trabalhou. E se você precisa tomar um táxi, o táxi cobra a bandeirada mais cada quilômetro rodado. Isso é uma função. Então, vamos fazer aqui uma revisão do que seja uma função do primeiro grau. Suponhamos que a bandeirada de um táxi em uma determinada cidade seja R$5,00 e o quilômetro rodado custe R$3,00. Então, tá aí o táxi. Mas tem que ter regras, tem que ter normas, tem que ter lei de criação. Então, nessas condições, qual seria a lei de criação dessa função? Qual seria a regra do jogo? Para que uma função aconteça, tem que ter uma regra pré-estabelecida, tem que ter uma lei de criação. Então, a lei de criação, nesse caso aqui, dessa função é f de x. O que significa f de x? O f de x, nesse caso, significa o custo da corrida. Por quê? Porque, nesse caso aqui, a bandeirada é R$5,00. Ou seja, para o táxi parar, ele já te cobra R$5,00. Assim que ele começa a desenvolver o trajeto, o taxímetro começa a partir de 5. Então, a isso nós chamamos de bandeirada. E ainda ele cobra mais R$3,00 por quilômetro rodado. Como a lei de criação tem que valer para todos os casos, nós colocamos x, que depois a gente substitui por outro número. Vamos supor que a pessoa ande 5 quilômetros. Você coloca o 5 aqui e substitui. Esse x é a quantidade de quilômetros rodados. Ok? Então, nesse caso, já com a lei de criação prontinha, quanto custará uma corrida de 8 quilômetros? Então, vamos lá. Já temos a lei de criação e sabemos o percurso a ser feito pelo táxi. Então, nós pegamos f de x, agora vai ser f de 8. Por quê? Nesse caso, o táxi vai rodar 8 quilômetros. É igual a 5 mais 3 vezes 8, porque é R$3,00 o quilômetro. Então, simples assim. F de 8, o preço de uma corrida de 8 quilômetros é R$5,00 da bandeirada, mais R$24,00 do custo de 8 quilômetros a R$3,00. Então, f de 8 é igual a R$29,00. Solução, a corrida custará R$29,00. Agora, eu vou mostrar para você como que isso funciona no gráfico. Ok? A gente chama gráfico cartesiano. Cartesiano porque René Descartes foi o primeiro matemático a trabalhar no plano cartesiano. Então, a gente vai fazer um eixo x e um eixo y. Sempre função do primeiro grau tem x e y. Mas, na verdade, o que significa isso? X são os quilômetros rodados, né? Quantos quilômetros rodados? É o eixo das abscissas? Abcissas. Quando disser eixo das abscissas, você vai se lembrar que é o eixo x das abscichas, tá? Sempre quando diz no problema eixo das abscissas, é eixo x. Enquanto que esse aqui é o eixo das ordenadas. Quando aparecer no problema eixo das ordenadas, está se referindo ao eixo y. E esse eixo y também é chamado de f de x. Por quê? Porque ele varia em função do x. Tipo que o preço a ser pago pela corrida vai ser maior ou menor, dependendo do tanto de quilômetros que ela andou aqui no eixo x. Por isso que a gente diz f de x. Esse custo varia em função do x, de quantos quilômetros o táxi rodar, ok? Então, vamos supor que não rodou nada no zero. Quando tiver zero, o que acontece? Zero no lugar do x? Eu vou lá na minha lei de criação e imagino. Zero no lugar do x. Então, 3 vezes zero é zero. Sobra quem? Sobra cinco. f de zero é igual a cinco. Se você coloca zero no lugar do x, 3 vezes zero é zero, mais cinco é cinco. Então, vamos colocar um pontinho aqui, na altura cinco. O que acontece? Isso é a bandeirada. Mesmo sem o táxi andar, você vai pagar a bandeirada. Agora, se você rodar um quilômetro, vem aqui, coloca um no lugar do x. Vai ser três vezes um, três, mais cinco, oito, ok? Então, você vai partir do um, um quilômetro, subir, chegar no oito e colocar o pontinho aqui. Por quê? Porque você vai pagar oito reais. Aqui é o custo, o f de x. O que você paga varia em função do x. Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha andado dois quilômetros. Coloca dois no lugar do x. Três vezes dois, seis e cinco, onze. Se você rodar três quilômetros no táxi, três vezes três, nove, mais cinco, quatorze. Sai do três, chega no quatorze, põe o pontinho na esquina. E a gente fala que isso é uma função linear. Função do primeiro grau é sempre uma função linear. Ela tem seus pontos alinhados, formando uma linha. Por isso, função linear, ok? E aqui, à medida que você fosse andando mais, você iria pagando mais. E não passa para trás do zero, porque ninguém pega um táxi em menos dois quilômetros, né? Você pega o táxi zerado e anda um determinado tanto, uma determinada quantia. E agora que eu já fiz a revisão, eu vou trazer um problema muito bacana que caiu na Unifor, para que você tente resolver, ok? Depois, solta o vídeo aí para ver como que a sua resolução ficou, como que a minha resolução ficou. E se tem algum detalhe que você teve dúvida, você pode me deixar no comentário aí que teve dúvida. Eu trago uma nova questão para você dentro desse tema função do primeiro grau, beleza? Voltando aí à resolução da questão, que diz, A função f do primeiro grau é definida por f de x igual a 3x mais k. O valor de k para que o gráfico de f corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5 é quanto? Então, voltando àquele gráfico lá que eu fiz para você na revisão, lembrando que esse é o eixo das ordenadas e esse aqui é o eixo das abcissas, né? Agora, esse y também pode ser chamado de f de x, beleza? E o problema diz, o valor de k para que o gráfico de f corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5. O ordenada é eixo y, então vai lá e coloca o 5 no eixo logo à vez. Quanto que é o valor de k? Não sei, eu vou lá, coloco no lugar do f de x o número 5. No lugar do f de x, 5, porque y é também f de x. 3 está aqui vezes x. Por que eu puser no lugar do x? Porque se você pegar esse pontinho, ele está na direção do zero do eixo x. Nem para frente, nem para trás. Por isso que eu coloquei zero no lugar do x. Então, 5 é igual. 3 vezes zero é nada sobre o k. k é igual a 5. Mas nem precisava fazer isso tudo. Sempre que você pode olhar aqui é o seguinte. Sempre esse ponto de corte aqui é esse elemento que fica independente do x. x mais 10, então é porque o eixo y é cortado do 10. x mais 1 é porque o eixo y é cortado do 1. Aqui, 3x mais k. Como o k vale 5, o eixo y é cortado do 5. Sempre assim. Então, agora, nós vamos colocar no lugar da letra k o número 5. Zero é igual a 3 vezes x mais 5. Menos 3x é igual a 5. Multiplicando por menos 1, invertemos os sinais. 3x é igual a menos 5. x é igual a menos 5 terços. Então, o valor de x é menos 5 terços. Está aqui. Agora, eu vou fazer uma retinha. Porque é uma função linear. Alternativa correta, letra D. D de Deus que me abençoe, que abençoe você, que nos abençoe a todos. Caro colega, caro amigo, caro estudante, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Aqui, as videoaulas são feitas com muito amor, com muito carinho, procurando colocar a matemática de uma forma simples e de uma forma prática para que você, como eu, goste dessa ciência fantástica, ok? Inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática e receba as notificações das próximas videoaulas. Aqui, sempre, eu estou lançando novas videoaulas procurando te ajudar nos seus estudos para que você tenha sucesso em sua carreira, ok? Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil.